Vamos continuar falando da prefeitura, porque a prefeitura informou na última sexta-feira que a operadora Sudamédica, aquela que opera não plano de saúde, plano de assistência médica, tem que ficar bem claro isso, ela não vai mais realizar o serviço de atendimento aos servidores municipais através do Sama. Eu vou abrir aspas aqui para a nota que foi emitida pela prefeitura. O município está em contato com empresas prestadoras de serviço de saúde para assinatura de um contrato emergencial. Uma das preocupações da administração municipal é com as gestantes, as mesmas deverão procurar a UPA Zona Norte e, em caso de trabalho de parto, serão encaminhadas a Santa Casa para atendimento SUS. Nos demais casos de necessidade de serviços médicos, as UPAs, Hospital Municipal e Hospital Universitário têm condições de prestar pelo SUS atendimento de qualidade aos servidores municipais. Isso aqui me levanta uma interrogação gigantesca na cabeça, Luiz Neto. Então, será que precisa do plano de saúde, já que tem todas essas opções pelo SUS, com atendimento de qualidade aos servidores? Paulo, é algo necessário, né? Eu costumo bater nessa tecla, mas o serviço precisa... Precisamos ter um serviço de qualidade para o servidor. Vale lembrar que ele dá uma contribuição também. O serviço público não é de qualidade? O serviço público é falho, né, Paulo? A gente sabe disso, senão... Não, quando eu questionei o SUS aqui, você bateu em mim. É, eu quero terminar meu raciocínio, por gentileza. Deixa ele terminar, Cláudio. Eu vou dar para você a palavra, Cláudio. Vamos lá. Se fosse tão eficiente, nós não tínhamos quase 70% da população em Maringá com plano de saúde, né? Assim como a maioria dos... Mas Maringá é diferenciada, Luiz, não é esse caso. Paulo, não é só essa questão. Mas então o SUS não deveria ser melhor? Se Maringá fosse diferenciada, não existiria plano de saúde. Pera aí, então tudo bem. A gestão plena de saúde nós temos, a gestão plena por saúde. A gestão plena no SUS, exatamente. Mas eu fico com um monte de interrogação. Sobra dinheiro. Então, o maior desafio, Paulo... Então se tá sobrando dinheiro, o serviço deveria ser melhor. Paulo, mas aí nós estamos questionando várias coisas. Não, porque uma nota dessa da prefeitura... Uma nota dessa da prefeitura me levanta essas interrogações. Não, Paulo, em relação a esse contrato, é algo que a gente tá sendo discutido faz tempo. Eu acho que o servidor, que é quem trabalha todos os dias por Maringá, que são os nossos funcionários, eles precisam ter qualidade no atendimento de saúde. Então o SUS não tem qualidade. Paulo, deixa a desejar em vários aspectos. Nós sabemos disso. Você mesmo já disse aqui várias vezes. Eu disse. Você mesmo. O que que eu disse? Você disse o seguinte. O SUS, na alta complexidade, é maravilhoso. O que falha é no primeiro atendimento. Isso aí fala a sua aqui nessa bancada. Se eu estiver mentindo, me corrija. Não, não é não. Fala a minha mesmo. Então é o seguinte. A gente precisa, Paulo, readequar essa estrutura. E não é só em Maringá, é no Brasil inteiro. Mas o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Mas o melhor não serve para o servidor municipal. Vai, Cláudio. Você já viu nos Estados Unidos? Tá bom. Luiz, Luiz. A gente deve uma casa. Tá bom.